A saudade do carnaval está muito grande e, na verdade, não tem nada pior para um fulhão. Eu escolhi essa aqui para a gente fazer. Não tem nada pior para um fulhão do que a quarta-feira do cinema. Não tem nada pior, não. É jogo tudo quando chega a quarta-feira vizinha para ver quem ama o carnaval. Mas um compositor maravilhoso chamado Luiz Bandeira nos ajudou a brincar com esta quarta-feira de cinza e chamada de quarta-feira de graça. É de fazer chorar do mestre Luiz Bandeira. É de fazer chorar do mestre Luiz Bandeira. Não tem nada pior para o mestre Luiz Bandeira. É de fazer chorar do mestre Luiz Bandeira. É de fazer chorar do mestre Luiz Bandeira. Não tem nada pior para o mestre Luiz Bandeira. É de fazer chorar do mestre Luiz Bandeira. Música 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 E pegando uma carona dos meus mestres, pegando uma carona dos meus mestres, dos poetas populares, dos repetistas, pode-se dizer que está chegando o fevereiro, como ele, o carnaval, vai ter uma orquestra na rua, o bacinho está agitado, lá vai ter mostro de capítulos que estão arretados, lá quem tem as reis se forna, quer ser igual, completa os quadros do nosso local, com mais outras coisas que eu nem vou citar. Mas quem for passeando, não queira também visitar o nosso Recife amado, o nosso berço querido, que não é zero, mas é parecido nos devem dar óbvio na pera do mar. Aplausos 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 Obrigado.